Shopping Automóveis agora vai invadir uma concessionária. Essa aqui é uma concessionária Mitsubishi. A gente não falou nada com o dono da concessionária, com o gerente ou com os vendedores. A gente vai invadir e mostrar o que está acontecendo. Assim, em termos de preço e dos lançamentos da Mitsubishi nessa concessionária aqui. Vamos entrar? Ver se eu consigo falar com alguém, tá? Mitsubishi Automit. Fica em Santo André. A gente passou aqui, resolveu entrar, bater um papo com o pessoal e mostrar pra você. Troca o filtro. Pode trocar, vai trocar a iluminação aqui. Com quem que eu falo? Ele tem cara de gerente, não tem? Então vamos falar com ele. Como é que você chama? Antônio Carlos. Antônio Carlos, o senhor faz o que aqui? Eu sou a segurança da marcha. Eu sou o Paulo do Shopping Tour com toda a equipe. O Shopping Tour Automóveis, tá? Aqui tem algum vendedor na loja? Tem. Tem? Ela? Então vou pra posta e falar com ela? Fala pra lá. Isso aqui é horrível. Falei pra ninguém. É verdade, tá? Como é que você chama? Luciana. Oi, Luciana. Eu sou o Paulo do Shopping Tour. A gente está fazendo um Shopping Tour Automóveis aqui. Não vai custar nada pra você, tá? Totalmente grátis. Não tem ônus nenhum pra você, nem pra empresa. Mas a gente queria mostrar pro pessoal de casa o que a Mitsubishi tem de bom. Pode ser? Pode. Não tem problema? Lógico que não. Você mostra? Mostro. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó. Esse aqui é uma picape. Mostra pra lá. Já que ela aceitou, vamos embora. Aproveita. Luciana, certo? Certo. Luciana, picape. L200, 4x4, completa. Ar-condicionado, direção hidráulica, diesel, turbo, tá? E uma excelente promoção de preço. Você pode falar preço? 33,500. Isso, dólar ou real? Dólares e financiamento com NISI de 1%. Pequenininho o NISI. Quanto tem entrada? 50%. 50%. Desculpa, perdi essa. Agora, esses outros carros, essa aqui é a linha nova da Pajero já. Exato, 98. 98. Vamos mostrar. Vira pra cá. Essa azul tá demais. Vamos tirar a cadeira daqui, Luciana? Pra ele que o pessoal vem em casa direitinho. Vira pra cá. Dá uma olhada nesse carro. Que loucura. A Luciana tá lá. Vem pra cá. Pajero, isso aqui é basicamente o seu 747 Boeing, só que com rodas. É isso, Luciana? Exatamente. Boa definição do carro? Boa definição. Bom, transmissão automática que eu tô vendo daqui tem. Então vai ter ar-condicionado. Airbag duplo, painel em rádica, tá? Tá. Tração 4x4 com um porém, tá? Que é a Pajero se sobressai em cima de outros carros. Que seria a tração, que seria a Super Select, ao qual você engata até 100km por hora. Ah, sim. Então eu vou dar a volta. Vou passar aqui, vou entrar aqui. Vem pra cá, Luciana, comigo. Vou passar aqui. Não, fica lá. Se você quiser dar a volta, você dá... Não, vem aqui. Vem aqui desse lado. Eu vou abrir aqui. O outro lado. Vem aqui, Edu. Vem aqui. Vou mostrar pra você. Aciona a luz de painel pra mim, Luciana. O que acontece? Até 100km por hora, você vai estar dirigindo e sabe o que vai acontecer? Cuidado. Vou acender aqui pra você. Aqui. Você vai apertar um botão e você vai em tração 4x4. É isso? Aqui. Ah, não, botão, alavanca. Alavanca. É só alavancar? É só alavanca com mais duas reduzidas, tá? Tá. Pajero, sexto ano de Paris-Dakar, tá? Que é campeã. Tipo superior a esse. Mas o pessoal que vai lá no Paris-Dakar não vai com esse conforto, né? Ele desmonta a lei inteira. Com certeza. Deve dar dó o que eles fazem com isso lá no Paris-Dakar, tá? Então, quer dizer, trocou aqui e já tá em 4x4. Exatamente. Agora, é muito confortável. Essa aqui não tem banco de couro, por quê? É colocado todos em concessionária, tá? Ah, é? Não vem de fábrica. Não vem de fábrica. Tá legal. Deixa eu descer aqui. Vamos descer. Desce, desce comigo. Vou fechar aqui a porta. Aqui. Vem pra trás. Vou mostrar pra você o que tem aqui atrás, tá? Bom, quinta roda não é opcional. Ela vem de verdade, tá? Será que eu consigo abrir? Vem pra cá, Luciana. Eu vou abrir desse lado e você não vai conseguir passar. Então, dá a volta no carro. Dá a volta no carro. Eu mostro pra você. Você ainda não vai conseguir passar aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vai você na frente. Mostrou a frente do carro? Mostra a frente, tá? Essa aqui já é redesenhada. Ó, detalhe dos paralamas, tá? Não é mais reto. Já é o paralama bolha, tá? Que o pessoal chama. Quer dizer, ficou mais bonito ainda. Vou passar aqui agora. E agora, Edu, você pode ir lá atrás, tá? Tô conversando muito com o Edu hoje porque a gente não combinou nada disso aqui. A gente tá invadindo a Automite, certo? Exato. Legal. Você tem espaço pra quantos passageiros? Sete pessoas com porém, tá? A terceira fileira de bancos delas são escamoteáveis ou você pode usar pra cinco ou pra seis ou pra sete pessoas, tá? Tá. Depende da tua necessidade de porta-malas. Tá bom. Legal. Preço agora, vai. Já falou tudo. Ah, é um V6 24 válvulas. 3.5. 3.5 e agora com porém, uma alteração de modelo, modelo de motor, tá? Motor dela de 202 HP. Quer dizer, anda bem, né? Anda bem. Tem essa diesel? Não. Não tem. Essa é só gasolina? Só gasolina. Só gasolina. Luciana, fala o preço. Quanto custa? 63,900 dólares. Dólares. Paga-se isso? Também com 1% de leasing, tá? De juros. 50% de entrada. 50% de entrada, 1% no leasing. Exatamente. Juro. Tá legal. Quem que é o dono da posicionária? Fala pra mim. É o grupo Automite? É o grupo Automite. Tá legal. Então, pessoal do Automite, a gente tá aqui, mostrou. Olha, ainda mostra bastante. Porque tem... Isso aqui já é 98? 98 é o Eclipse novo. Esse é o Eclipse novo. O que mudou? Já que eu tô aqui, vou mostrar isso também. Frente, tá? Mudou os detalhes de para-choque. Traseira também mudou o detalhe de aeroporto. Vou mostrar, então. Rodas, painel. Muda o motor? Motor, não. E detalhe interno? Detalhe interno, painel. Agora seria todo em preto, tá? Sempre veio em cinza e agora... Painel inteiro preto. Então, deixa eu passar aqui e abrir pra você dar uma olhadinha no painel novo do Mitsubishi. Vem pra cá. Corre aqui, ó. Tá aberto? Tá. Dá uma olhadinha. Esse é o interior novo, então. E a traseira nova também. Já que a gente tá aqui, Luciana, vamos aproveitar, vai. Fala o preço disso aqui também. 53 mil e 900 dólares. E isso também com aquela taxinha ou não? Essa não. Essa seria 1.5 de juros. Você aceita o carro usado? Aceito. E tô avaliando muito bem. Bem mesmo? Bem mesmo. Tá legal. Então, vamos fazer o seguinte. No seu horário de funcionamento, você fala. Segunda a sexta. Segunda a sexta, nós estamos das 8 até as 20 horas. Sábado, das 8 até as... Sábado até as 18 horas. Me pegaram aqui de jeito, tá? Peguei mesmo. E domingo, nós estamos das 9 até as 15 horas. Aqui, Avenida Dom Pedro II. 523, Bairro Jardim, Santo André. Santo André. Telefone? 440-6888. Automite fazendo parte. Então, isso que eu ia falar pro pessoal do Grupo Automite, olha, vocês fizeram parte aqui do primeiro Shopping Automóveis invade a sua concessionária. Luciana, obrigado. Obrigada a você. E, bom, tá aqui. Quer Mitsubishi? Com vocês. Tem aqui os lançamentos. Vem pra cá.